Reconhece em si algumas competências que foi ganhando ao longo do tempo e alguma formação que foi fazendo, nomeadamente na sua área científica, na área tecnológica, no anunciamento dos equipamentos e materiais, nos conhecimentos informais, no tratamento de imagens e som e também alguma sensibilidade estética. Para além dele ser um apaixonado, também tem que convencer e agregar assim uma equipa. Convencer os alunos, que os alunos são extremamente criativos. E se o projeto fizer sentido e se ele os envolver de raiz, eles abraçam o projeto com muita animação. Em Dortmund, eu também tinha que aprender sobre mim, eu também tinha que aprender como como se faz um fogo, eu também tinha que aprender como se apresenta e essas coisas. E isso foi para mim um novo, mas para mim é muito importante, isso também aprendendo. E isso também aprendendo assim, que eu posso trabalhar com as crianças, e que nós também achamos, ok, talvez não aconteça o ano, nós precisamos de rechercher, como isso funciona. E eu também aprendi muito muito sobre isso, e sim, e sim, nós queremos aprender todos juntos. É cada vez mais importante, hoje em dia, os professores terem conhecimento da educação para o desenvolvimento sustentável, nomeadamente na criação de redes de contato, sobretudo com organizações locais, organizações não fundamentais e ambientais, porque só dessa forma é que poderemos desenvolver competências nos professores que permitam passar essa cultura de cidadania aos nossos alunos. Da muss man gleich mitdenken, so jetzt haben wir die Kompetenz erworben, wie kann diese Lerngruppe das vielleicht wieder teilen oder ich als Kollege dieses Wissen mit meinen Kollegen und wie können wir das als großes Projekt machen?